Eu vim falar de um caso que aconteceu em um bar, viu Matheus? E olha, era tudo pra poder sair da melhor forma possível. O pessoal foi pro bar, tava curtindo, comendo uma carninha boa, tomando aqui uma, conversando, jogando conversa fora, até que os ânimos começaram a ficar mais exaltados. Então, pessoal tomando aqui uma, amigos conversando na mesa, até que uma piadinha de mau gosto tirou a pessoa do normal ali. A pessoa começou a ficar mais alterada, os ânimos exaltados. Houve uma discussão. Essa discussão, Matheus, terminou em briga. E digo mais, os dois envolvidos nessa briga chegaram a pegar uma faca e se esfaquearam. Dá pra acreditar, Matheus? Dá pra acreditar que uma briga terminou com duas pessoas esfaqueadas, as duas se machucaram na região da barriga, uma delas, inclusive, em estado mais grave. E aí foi uma confusão no bar. O pessoal saiu correndo, a polícia militar foi chamada, os bombeiros voluntários também estiveram no local e os dois feridos ficaram no chão. Encaminhados para o pronto atendimento, receberam lá todo o atendimento necessário e depois foram parar na delegacia. Tudo isso por causa de ânimos mais exaltados. O pessoal saiu de casa para curtir uma, tomar algumas e acabou, então, deixando a conversa tomar outros rumos e as pessoas se machucaram. Dois homens se feriram, foram parar no hospital e depois encerraram a noite na delegacia. Esse caso que eu falei pra você aconteceu em um bar na cidade de Barra Velha, no bairro Itajuba, Matheus. Obrigado, Bambás. Você me pegou de surpresa com essa imagem do bar. Pode segurar a imagem do bar aqui que eu já vou voltar a falar com o Felipe. É o que ele trouxe pra gente de informação. É a tal da droga legalmente aceita pela sociedade. Todo mundo acha que não tem problema beber e aí a bebida em excesso provocou, nessa situação que a gente trouxe, os ânimos ficaram acalorados.